Seja bem-vindo ao canal Madeira Legal, olha o que nós estamos encerrando hoje, Itaúba, madeira boa de primeira, se quer comprar madeira boa, está aqui, Itaúba, valor agregado maior, mas é uma madeira que aguenta o resto da vida aí. Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre a madeira Itaúba, seu nome científico é Mesilaurus Itaúba e suas características e usos são, a Itaúba é uma madeira nobre encontrada na América do Sul, principalmente no Brasil, Bolívia e Colômbia, ela é conhecida por sua alta resistência, durabilidade e beleza. A madeira de Itaúba apresenta uma coloração amarelo alaranjado, a castanha avermelhada, com veios bem definidos e textura média. Ela é densa, resistente e possui alta resistência ao ataque de cupins e fundos, o que torna uma excelente escolha para a construção como decks, telhado, estruturas de casa e móveis. Além disso, a Itaúba é uma madeira fácil de ser trabalhada, sendo possível realizar cortes, desenhos e moldes sem grandes dificuldades. Por essas características, a madeira de Itaúba é bastante valorizada no mercado da construção civil e de marcenaria. Além disso, a Itaúba possui um ótimo custo-benefício, já que é mais barata do que outras madeiras novas, como o EP, por exemplo. Por fim, é importante resaltar que a Itaúba é uma madeira sustentável, já que sua extração é feita de forma controlada e legalizada. Projeto de manejo florestal de madeira nativa. Portanto, se você está procurando uma madeira de alta qualidade e resistência, a Itaúba pode ser uma excelente escolha. Espero que tenha gostado do vídeo de hoje e que tenha aprendido um pouco mais sobre a madeira Itaúba. Se gostou do vídeo, não esqueça, dá o seu like e se inscreva no canal para participar e ajudar e receber muito mais conteúdo como esse. Até a próxima!